Música Caricultou né véi, muito bom isso E aí rapaziada, como vocês estão, bom dia véi Pequena é tão OP? Pequena não é mais tão OP Antigamente era véi, bem roubado É melhor de Fizz você ou seu irmão? Meu irmão véi Meu irmão é Direto quando eu vou na casa dele tá jogando de Fizz Poderia dar alguma dica Pra quem quer subir de... Pela rota do topo? Mano, agora nessa season Usa Renekton 7 véi Isso é a espada do rei mano É a dica básica aí que eu dou mano Os Champions tão muito roubado, tá ligado? Pro method agora Só de você jogar com os dois Você já vai ter vantagem Contra qualquer Champions praticamente E são Champions fácil Renekton um pouco mais Mas 7 é fácil também Apesar de eu não saber jogar de 7 Eu tô falando isso E aparenta ser um boneco fácil Yasu Midi Ó, isso é um bom jogo pra... Ah, banir o Renek Cara, tão foadinho hein rapaziada Nosso time na teoria tá bom contra o deles Então... Na teoria é pra ser um jogo fácil A Kali voltou a tá forte? Não velho Eu tô jogando pelo entretenimento E porque... Eu gosto do Champions Quem sabia que a Kali counterava Yasu? Mano... Assim, ela é muito boa depois Depois do level 6 Porque ela dá um in muito fácil no Yasu Mas... Antes disso o Yasu tem vantagem Até porque hoje em dia Ele game e a Kali Não tem nem energia Pra fazer alguma coisa Mas assim Se for o Cortesia de Aço Aí não tem como Aí ele countera a Kali Acho que se a ult não fosse target Igual É agora E se é mais forte Seria Com certeza Foi um nerf que deram não Até agora eu não entendi Essa p*** aqui Caralho, que doideira Eita p*** Vai dar merda isso aqui Hein rapaziada A não ser que a gente dê pick-off em alguém Muito rápido Ah, e FBzinho pra mim, véi Maravilha Perdeu os minions provavelmente Mas... Perdi um minion Mano, eu acho suicídio entrar ali Véi Cara, pegou esse canto Eu não sei nem como Tá ligado É mortinho É mortinho É mortinho Sério? Você não vai tentar nem virar no maluco Só se mata Nossa, que bagulho boa Essa ward do Fiddle, né véi Não vem aqui fazer amizades Tem exaustos, safado O Echoflechou O Echoflechou Flash do Yasu também Esse daqui foi bom pra mim Ele gasta todas spells Gastei só minha ult Um por um ainda Caricultou né véi, muito bom isso Tô afim de confusão e sem medo E aí E aí Não é co Gastei em pd agora, tá bem forte vai então é que a gente trolou muito E aí e e E aí Se o time dos caras tá foda, eu vou fazer esse itemzinho aqui. Jogo miopos, cara. Praticamente, véi. Só tem um mundo mais forte que eles. Ai, falta um pouquinho pra minha ult, véi. É verdade, eles tem três drags, véi. Como assim, mano? É, não tá tão acabado por causa disso, véi. A gente pode trollar e os caras pegarem o drag ainda. Aqui é um drag de montanha. Eu acho mais podre de todos. É o de vento, é melhor. Mas... É a vontade de pular. Agora a gente tá vendo isso na facada, pelo amor de Deus. Eu vou dar uma base, mano. Tá rolando vários nada aqui. Caramba, é. E aí... Beleza, eu de sete aí. Haha. Eu de sete purinho. Eita, se fosse o Cortesi ia matá-lo Jorge Thalia Mid joga Só que hoje em dia não tá tão forte não Nem Thalia Mid, nem Thalia D Mas dá pra jogar Eita, se fosse o Cortesi, o Cato Especa a forte de 10,00 Eita, se fosse o Cortesi Especa a forte de 10,00 Eita, se fosse o Cortes Eu sou fissurada, muito fácil. 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 Eu sou fissurada.